E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, aproveita e compartilha o link aqui, mano, que você vai estar ajudando muito, hein? E aí, irmão? Isso, Alessandro. Bora falar aqui sobre o Flávio Dino. Flávio Dino. Ministro da Justiça. Acontece o seguinte, ontem à noite o pessoal do Twitter estava compartilhando um vídeo dele entrando lá no Complexo da Maré. E o pessoal falou... De boa na lagoa. Sem escolta, sem nada, de boa, assim. De boa. Como um local. Como um local. Né? Como um local. E aí, ele se explicou. Se explicou? Tem explicação dele. Tá certo. Tweets explicando o que aconteceu. A grande pergunta, o que o Flávio Dino estava fazendo lá na Maré, Alessandro? 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Dirigindo Pela América. Olha só que legal esse canal aqui que mostra muitos picos aqui lá nos Estados Unidos. Esse daqui é o canal que vai te deixar muito informado do que acontece lá nos Estados Unidos. E eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Dirigindo Pela América. Faz o seu comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Dirigindo Pela América, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem. Tô preparando aqui o vídeo. Já te mandei, que é o vídeo que gerou todo esse questionamento aqui. Por que que ele estava entrando lá na Maré? Na Maré. Que é um local assim que qualquer um entra, a hora que quiser. Foram os questionamentos. Você pode entrar em ninguém. Vamos dar uma olhada então ao vídeo que deu origem a tudo isso, a todos esses questionamentos. Não tem problema nenhum. Não, esse é a resposta dele. A gente precisa do vídeo. Isso. Um pouquinho mais. Isso pra cima. Isso. Vamos dar uma olhada. Quem compartilhou isso aqui foi quem? Quem compartilhou isso aqui foi quem? Deixa eu ver aqui. Caraca, nego, você me mandou o mesmo bang? Não, te mandei dois, diferente. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí, calma aí. Se não, eu te mando de novo. Foi? Tá aqui, tá aqui. Tá certo. Vamos lá. Esse videozinho é o que o pessoal tava compartilhando. Quem gravou esse vídeo, hein, Alessandra? Essa é a pergunta que não quero calar. Quem gravou esse vídeo? Quem gravou esse vídeo, ó. Flávio Dino, ministro que entra na Maré. Eduardo Bolsonaro falando, né? Complexo de favelas mais armado do Brasil, com apenas dois carros, sem troca de tiros. Vamos convocá-lo com segurança pública. Vamos convocá-lo na comissão de segurança pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe Lula com o crime organizado carioca. Isso é um absurdo. Cara, ele tá acusando o cara, mano. Só que o cara entrou na Maré, mano. Oxe. Não é assim também, mano. Oxe. Não é assim. Os locais também não entram. Não é... Não, o pessoal tava de boa ali. Pode pensar assim também, caramba. O carro é tudo filmado, né, amor? Não tô vendo nada. Aqui tem um cara filmando também, ó. Aqui, ó. O mano aqui do lado do carro de lixo, ó. 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 Esse aqui, ó. Esse aqui tá filmando... Esse filmou também? Tá filmando também, ó. Filmou a chegada. É mesmo, tá filmando. Tá filmando também. E na comunidade, por sair de boa, né? Vendo suas vidas. Aí, cumprimentou ali. Cumprimentou a galerinha que tava chegando ali. Um clima assim de paz. Um clima de paz e harmonia. Não entendi esse tweet do Eduardo Bolsonaro. Um clima de paz e harmonia. Um lugar... Tá assim, é um lugar simples, né, mano? Um lugar... Onde a pessoa te oferece um café, entendeu? Não vi nada de... Nada demais. Será que... E aí ele foi pras redes sociais e se explicou. Ele se explicou? Fez, postou uma foto... Acho que não precisava nem de explicação, né? Não precisava. As imagens dizem tudo. As imagens dizem tudo. As imagens falam por si, né? Ó, a explicação aqui do ministro foi, ó. Soube que representantes da extrema direita reinteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai impedir de ouvir a voz de quem precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. Será que foi uma indireta? Acho que foi uma indireta pro Eduardo, hein? Foto da União que atacam. E aí tava ele lá na Maré. Ele tava nesse encontro aí. Puxa vida. Que legal, né, mano? Deve ter sido bacana. Queria ter participado também. Eu acho que é uma sorte poder participar desse rolê aí. Posso falar já? Pode, pode sim. Posso falar já? Eu quero que você aí dentro de... Na sua casa... Quero que você na sua casa... Pegue o seu capacitor de fluxo. Se você não sabe o que é um capacitor de fluxo, meu amigo. Aí fica difícil também a nossa conversa. Pegue o seu capacitor de fluxo. Certo? Coloque na sua tomada USB pra carregar. Entendeu? Se possível, pegue uns restos de lixo também. Que também ajuda porque... Gasolina não abastece um DeLorean 83 e sim restos de lixo. Você põe lá no compactador e ele já faz combustível daquilo ali. Movido a resto de lixo. Pega ali uma casca de banana e tal. Pega, coloca. Volte um ano no tempo. Um ano só no tempo. E poste um vídeo do ministro da Justiça do Bolsonaro entrando numa área dominada por milícias. Só isso. E veja a mágica acontecer. Poste ele chegando sem segurança, sem nada. E se reunindo com moradores locais, com lideranças da comunidade local, da onde ele tá entrando ali. Uma área dominada por milícias. Certo? E mostre e depois poste esse vídeo e depois pegue os comentários da postagem desse mesmo ministro do Bolsonaro mostrando lá. Fui lá, me reuni com as pessoas locais aqui. As pessoas que moram lá me receberam muito bem e tal. Tiramos uma foto bem bonita. Como você acha que estaria na imprensa agora? Investigando e interrogando cada uma dessas pessoas. Maluco, cada uma dessas pessoas ia estar famosa até umas horas. Mano, se não tivessem presas. Os jornais estariam falando horrores. Horrores. Dá pra ver só pela resposta que o Eduardo Bolsonaro teve ontem lá, quando ele tava expondo esse negócio aí. O cara falou, mano, mas pegaram no condomínio do seu pai, pegaram arma e não sei quanto, e no avião pegaram droga e o carai. Daí você já tira como seria. Entendeu? A questão não é se o ministro entrou na favela ou não entrou na favela, se ele se reuniu com liderança, se ele não se reuniu com liderança. A questão nessa história toda é, é uma favela dominada pelo tráfico. Ponto. No Rio é assim. Isso não é uma fake news. A maré não está livre do... Não tem o PP. Você lembra desse bagulho do PP? Que agora... Não, agora é o tráfico que domina a coisa. Eu acho que a pergunta é como conseguiu chegar lá sem ter problema nenhum. Entendeu? Sem poder entrar e sair, mesmo... Tudo bem. Mas negão, tava logo na entrada também, né? Ali já tava avenida, vai embora. Ele não entrou, entrou. Lá no meião. Não, ele pegou ali, ó, no comecinho, na entrada. Tava de canto com a avenida. Você vê que o carro não anda a 30 metros depois que ele vira a rua, né? O carro chega, vira uma rua, ele não anda a 30 metros e já chegou. Entendeu? Aqui eles dizem, pra complementar essa matéria aqui da Revista Oeste, eles falam o seguinte, ó. Flávio Dino esteve na favela da Nova Holanda para o lançamento do boletim Direito à Segurança Pública na Maré, publicado anualmente pela ONG Local. Tá certo. Falou que esse evento aí contou até com uma... Acho que é o Open Society do bilionário Jorge Soros. Tá de sacanagem. Aqui, ó, tá escrito. Publicado anualmente e também conta com o apoio dessa... Do Open Society. ...dessa ONG Open Society, que é do bilionário Jorge Soros. Esse Jorge Soros... O Jorge... Tá em todas também, esse. O Jorge... O Jorge tá em todas. O Jorge Soros, né? Caraca, mano... Tá explicado, tá explicado. Próximo. Uma coisa também que a gente tem que pensar, assim, Eu gosto de pensar... Eu não sou um cara pessimista. Tá ligado? Eu gosto de ver o copo meio cheio. Gosto de pensar que o ministro lá, entrando lá, já é um passo, tá ligado? Pro pessoal devolver as armas ilegais que provavelmente tem naquele lugar. Eu gosto de pensar assim. Eu vejo o copo meio cheio. Tem gente que nem o Eduardo Bolsonaro vê o copo meio vazio. Aí já foi fazendo um monte de acusação, nada a ver. Eu gosto de pensar que o ministro foi lá, entendeu? Pra se reunir com as lideranças, poder fazer isso aí que você falou aí do negócio da segurança pública, entendeu? E se Deus quiser, ele também conseguir convencer o pessoal que tem armas ilegais lá a devolver. Porque fala, porra... Tá ligado? Não custa devolver as armas. Fala, gente, ó... Me arrependo. Tá aqui minhas armas ilegais. Eu gosto de pensar assim. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no... 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. O canal de humor aqui, de humor político. Que zoa todo mundo, que zoa os políticos e suas celebridades. Eu queria pedir pra você que, por favor, dá uma chegadinha aqui no canal do Paracleto. Aqui tem muitas paródias, tem muita piada. Vem aqui nesse último vídeo aqui, ó. Colar de boas notícias. Faz seu comentário. Seu comentário é muito importante para que o Paracleto possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis!